Oi gente, aí tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou te falar uma coisa muito interessante sobre a volta do circo dos macacos Mas calma aí, pra entender como é que vai funcionar, você vai ter que assistir o vídeo todinho sem pular, certo? Primeiro, cara, de antemão, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui no vídeo é pescar um peixinho, gente, isso mesmo Eu vou estar indo aqui, gente, né, no barco aqui, cara, no barco pirata, é o novo barco pirata que estacionou no Adopt Me conta nos comentários, você já veio aqui, essa atualização é muito legal, né? Eu vou aqui pescar apenas um peixe, gente, para começar o vídeo aí, né? Vamos começar esse vídeo animado, fazendo uma pescaria, cara Vamos lá pra um cantinho, cara, um cantinho da sorte, vamos fazer o quê? Vamos pescar um peixinho, cara, cara, que peixe será que vai vir, gente? Será que é o peixe brasileiro? Se for, não tem problema, se você não entrou aqui, vem aqui que essa atualização tá legal, tá bombando, gente Aliás, se for um peixe brasileiro, vai ser muito legal, né, gente, que representa a nós as corzinhas do peixinho brasileiro Mas vamos ver o quê que vai estar vindo aqui, já vem um povo aqui junto com a Mazinha, cara, legal, cara Fica aí fazendo o vídeo junto, cara, e aí, qual que eu tirei, gente? Vamos ver ali que eu não consegui ver, gente, me ajuda, tem muitas pessoas ali Eu não consegui, eles estão me atrapalhando, saindo aqui, cara, não consegui ver Mas foi o dourado, né, gente? Eu acho que foi ali É, foi o dourado, gente, não acredito, cara Acabei pescando o peixinho dourado, fiquei feliz demais, gente Nossa senhora, cara, show de bola, gente Mas a gente vai pro assunto do vídeo aí Que você vai ficar de queixo caído no chão, cara, certo? Vou te falar sobre uma atualização aí, né, gente? Que é a atualização do Circo dos Macacos Primeiro, eu vou te falar dessa aqui de 2020 Você participou dessa? Eu participei, abri muita caixa aí Eu jogava com Nicolas nessa época, então foi muito divertido pra mim Jogar em família essa atualização aqui, gente, dá uma olhada Essa foi de 2020, você tem esses macacos, cara? Eu tenho até esses negócios ali, gente Que é os itens, os ingredientes, né? Eu tenho vários daqueles ingredientes E essa caixa de Robux aqui eu não tenho Mas eu abri muita caixa de Robux, gente Mas não guardei nenhuma, cara O Macaco Rei, cara, que legal O Macaco Toy Quem é que lembra do Macaco Toy ali? Fiz ele neon, fiz ele de todo tipo, gente Esse macaquinho muito bacana O Macaco Ninja vieram em 2020 pro Adopt Me, gente Quem participou dessa atualização Escreve nos comentários aí pra Mazinha, certo? Tinha esse veículo de palhaça muito legal Eu tenho alguns, cara Nossa, show de bola As coisinhas que veio Gente, essa atualização bombou no Adopt Me, né? Quem participou aí sabe E depois, gente, passou um tempo Eles ficaram vários anos sem trazer, gente Acho que eles não queriam mais trazer, não sei, né? Mas daí do nada, cara O Adopt Me resolveu estar trazendo o Circo dos Gorilas, cara, né? Que foi quando, gente? Que foi em março do ano passado, cara Isso mesmo, em março Gente, que mês que a gente tá Alguém pode me dizer aí nos comentários Que mês que a gente tá A gente tá em março, cara Isso mesmo Nós estamos em março já, cara E será, gente, que o Adopt Me vai estar trazendo? Bom, gente, o que eu ouvi falar, certo? Primeiro, essa aqui é o Circo dos Gorilas, tá bom? Gente, isso aqui que tá passando no fundo É o Circo dos Gorilas Que a gente teve aí no Adopt Me Me conta também se você participou Eu participei desse aqui também, gente Tenho quase todos os itens ali guardadinhos, né? A gente tem as caixinhas ali Que era muito bacana a gente tirar os ingredientes, né? Pra tá coletando os macaquinhos, gente Quem se lembra aí, ó Muito bacana, show de bola, né? Aí o que, gente, né? O que que o pessoal está comentando, gente? Que o Adopt Me vai estar trazendo, certo? Um Circo de novo Mas com pets diferentes Dá uma olhada ali Olha só, gente Quem é que lembra aqui das coisinhas Que a gente tinha que coletar Para estar conseguindo os novos gorilas, gente, né? Dessa vez o Adopt Me não trouxe o Circo dos Macacos Mas trouxe o Circo dos Gorilas Olha o carrinho de bate-bate Você tem um? Eu tenho, gente Graças a Deus tem o meu no meu inventário As coisinhas eram muito bacanas Que a gente conseguia aí, né, gente? Então, olha só o macaco-chefe, cara O gorila, aliás, né? O gorila-chefe muito legal Muito bonito, né? Bastante coisa interessante aqui Que veio nessa atualização também Essa atualização fez muito sucesso Foi muito legal A gente fez bastante conteúdo Fez os pets neon Fez os pets mega Eles estavam muito loucos, cara Do Adopt Me Mas eles estão bem loucos aqui, cara Show de bola Gostei muito dessa atualização Agora o que que está sendo especulado O que que está sendo dito, gente? Olha só Que bonito, né? Muito top O que está sendo dito agora É que vai vir, mas vai ser Diferente, certo? Gente, vai ser uma atualização Diferente Que seriam outros animais, gente Certo? Teria, assim Alguns animais de circo É o que o pessoal está falando, gente Não foi 100% confirmado Pelo Adopt Me Eu estou falando aqui Apenas em teoria, certo? Mas eu gostaria muito Que viesse animais, assim, né? Eu acho que ia ser bem interessante Outros tipos de animais, né? A gente vamos ver O que que vai estar acontecendo Se o Adopt Me vai confirmar Vai desconfirmar Gente, existe essa palavra Desconfirmar Vamos aguardar Que o Adopt Me Pelos próximos dias Vai estar dando notícias E a gente vai estar aí, né? Repassando pra vocês Você aí que está assistindo esse vídeo Você quer que venha o circo de volta? Ou não? Seja sincero e me escreva nos comentários E você gostaria que viesse aí Uma versão 2.0 do circo dos macacos Seria assim Alguma outra Tipo assim O circo do chimpanzé Alguma coisa assim Ou você gostaria que viessem Outros animais Poderia ter até Uma nova girafa de circo Já pensou uma girafa? Mas, gente Lembrando que é totalmente Já tem, né? Gente que foi totalmente Proibido animais em circo, né? Gente, na vida real Não pode ter animal em circo Que maltrata muito Do animalzinho em circo, né? Gente, então é só no joguinho Certo? Só no joguinho Que pode ter os animais no circo, né? Gente, fala aí pra mim nos comentários É mais legal quando é só aqui no joguinho E não na vida real, né? Então daí eu não sei Se por causa disso O Adopt Me vai trazer Mas provavelmente Pode ser que tragam, né? Eu gostaria que tivesse uma girafa Gente, uma nova girafa Circense Nossa, já pensou um novo elefante Uma nova girafa Eu acho que ia ser legal Eles trazerem os pets de circo Baseados nos pets que já tem no jogo Principalmente os pets mais importantes Tipo a girafa, né? Eu acho que ia ser muito bacana Então eu quero que você escreva nos comentários O que você acha sobre isso Ah, mas nada a ver Tomara que venha de novo um circo Que seja tipo um circo do chimpanzé Sei lá Mas assim Se você gostou dessa ideia Que seja de pets aleatórios Então você também me conta nos comentários, né? E basicamente Eu estou fazendo uma brincadeira Falando em girafas Estou fazendo uma brincadeira De uma girafa Que monta e voa Gente Estou esperando E esperando subir um pouquinho As coisas do canal Para mim estar dando Essa girafinha Para algum inscrito Alguma inscrita Bem fiel do canal Que está sempre assistindo os vídeos Deixando o nome do Roblox E participando de todas as brincadeiras Que a Mazinha faz Aqui no canal Certo, gente? Então o que você tem que fazer? Você tem que assistir o vídeo Do começo até o final Deixar o salão do Roblox Conversar com a Mazinha Durante o vídeo Que as suas chances de ganhar A girafa Montem voa Vão ser gigantes Gente Isso mesmo A girafa é valiosa É um pet muito antigo do jogo Que muita gente quer, né? Gente, é o Dream Pet de muitas pessoas Então já sabe Como participar Já te falei agora Se inscreve nos dois canais da Mazinha Se não se inscreveu ainda Não acredito Passa na descrição desse vídeo Que tem um negócio bem legal Para você fazer E segue no Instagram Abri meu Instagram Aqui antes era fechado, né? E eu estava aí Nossa, gente Às vezes demorava até duas semanas Para aceitar alguém no Instagram Agora eu abri ele É só você entrar lá e seguir, certo? Se você quiser que eu te siga Me fala aí nos comentários Que eu vou te seguir Com certeza Assim que eu ver seu comentário Tá bom, gente? Então basicamente Eu estou aqui Nessa Nessa ilha do Adopt Como assim, cara? O que é essa caveira? Eu estou com medo, cara Voltou o pesadelo Olha, gente Uma caveira Você já veio explorar Esse lado da ilha, gente? Quando entrou essa atualização Eu estou explorando hoje, gente Dá uma olhada aqui Tem muita coisa Para ser explorada A gente tem um pet Mas lá na frente Tem uma caveira ali atrás Eu não sei O que o Adopt Tá querendo dizer com isso? Daqui a pouco a gente Acha um coelho Que não, gente Tô brincando Mas é isso, gente Ficou muito bacana O mapa deu uma boa mudada Ele mudou bastante Vale a pena a gente Tá fazendo conteúdo Tá explorando A cabeça do pet Meu Deus Que pescoço comprido Até achei que era uma girafa verde Não, gente Tô brincando E é isso, gente Não esquece então De deixar o seu nome do Roblox Se você gostou da novidade Não esqueça de deixar Bastante like nesse vídeo Por favor Não saia do vídeo Se antes deixar o seu like Seu like conta muito Certo, gente? Então basicamente Deixa seu like Não esqueça de responder As interações que eu fiz no vídeo Isso é muito importante Me diga se você quer que volte o circo Dos macacos Se você quer que volte o circo Se você quer que venha o circo Dos animais aleatórios Que seja um pouco mais diferente Se você quer que venha o circo Dos chimpanzés Me fale tudo nos comentários Isso é muito importante Essas interações Até mesmo para o Adopt Me ver O que o público Tá querendo no jogo Então basicamente é isso Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo